Ponto final! Sucesso da Limão com Mel. Marcelo, é com nós. Vamos embora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ponto final, minha querida, minha querida. Ponto final, minha querida. Ponto final, minha querida. Eu não joguei pra perder. Ponto final, minha querida. Ponto final, minha querida.